Moreira Franco, que recentemente foi preso, Benedita, Família Garotinho, o Garotinho e a Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Alibaba, Alibaba e os 40 ladrões, perde por Sérgio Cabral, Pesão, preso, tudo preso, tudo preso, Víteseu, preso, o atual governador do estado do Rio de Janeiro, delatado, eu não vou nem entrar aqui no mérito, por como não existe uma sentença, eu acho que cabe aqui, não há, não posso fazer, justamente. Então, meu irmão, os governadores, quem manda na polícia são os governadores, aí você pega o Álvaro Lins, lembra do Álvaro Lins? Delegado Geral da Polícia Civil, o cara vendeu, vendeu as delegacias para o Comando Vermelho.